Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Mais uma vez Diego Telly chegando aqui, Nerd Vingador, quem chegou aí já chega explodindo o like, curtindo todas as redes sociais, seguindo, compartilhando, fazendo tudo aquilo que vocês já sabem fazer, vai ser incrível se você está no YouTube, você já sabe, marca o sininho, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações, jogo na tela aí para vocês, jogo na tela, jogo na tela, vamos brincar, oi. O que? Está cheio de delay, entendi, cheio de echo. Oxi, Nerd, olha isso Nerd, ué? Olha isso, ué? O cara do nosso time, ué? Olha isso, ué? O que? Ué? Eu vou tirar a pente nisso aqui, mano. Mano do céu, eu quero tirar a pente nisso também, calma aí. Mano, muito obrigado, eu preciso tirar a pente. Caraca, gente, sério, o que é isso? Que bug foi esse? Que bug foi esse, mano? Eu vou postar nas redes sociais, mano. Nerd, eu vou postar nas redes sociais. Ô, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Igor, vem aqui. Olha aqui, seis pessoas do mesmo time, olha isso. Que bug, esse daqui é o cara que está sozinho, né? Esse daqui é o que está sozinho, Nerd, olha. É, eu sei. Que bug mais finíssimo, Nerd, olha isso. Caraca, gente, olha isso. Mano, que bug mais finíssimo, Nerd. Vamos lá, ver, gente. Será que vai bugar de novo? Será que vai bugar de novo? Será? Vamos ver. Será que vai bugar de novo? Não, não. Ó, bugou. Sim, bugou. De novo. Meu Deus do céu. Isso daqui é o melhor bug. Ai, meu Deus do céu. Mano, que bug. bug. Olha isso. Olha isso, gente. Que bug. Sério, vamos limpar geral. Vamos limpar geral. Não, a minha tela fica parecendo que, nossa, minha tela bugou, Nerd. Não, mano, que bug mais finíssimo, Nerd. Eu acho que isso que não vai ficar famoso por causa disso. Cara, que bug é esse? É. Agora aqui, o gente tem que conseguir matar ele. Coitado do cara, mano. A gente se empolgou tanto, a gente nem pegou caixa, né? Nerd, isso daqui é o bug mais finíssimo que a gente viu. Cadê? Cadê vocês? Calma aí, calma aí, calma aí. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí. Muito legal. Foi bacana. Foi bacana estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelos likes, compartilhamentos, novos inscritos. Sejam muito bem-vindos todo mundo ao canal. Tem vídeo novo saindo, já tá terminando de editar. E é isso. Feliz ano novo pra vocês. Muita paz, muita saúde. Um ano maravilhoso, um ano de sucesso, um ano de boas escolhas, um ano abençoado. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo. Continuem nos acompanhando, nos ajudando, nos apoiando. Lembrando que precisamos do apoio de vocês. Tem o link do Catarse aí na nossa descrição no YouTube e tudo mais. Entrem lá no Catarse, você que puder, colabora lá com a gente, ajuda a gente lá financeiramente o canal pra gente poder melhorar o conteúdo aqui, tá bom, galera? Conto com o apoio de vocês e já sabe, né? Deixa seu like. comenta, digam o que vocês acharam e deem sugestão de vídeo. Um grande abraço pra vocês. A gente continua se falando pelo Discord, mas Discord tá mais fácil que o NerdZap. A gente continua se falando pelo Discord, também pelo NerdZap, mas o Discord tá mais fácil. E até amanhã. Valeu, falou e fui.